E o que é um investimento? Tem vários tipos de investimento, se vocês quiserem, dá para a gente falar. Mas investimento é quando você passa a ser o emprestador do dinheiro e não mais o pedinte do dinheiro. Então, quando a gente é uma pessoa que está lascada, a gente vai no banco e pede dinheiro emprestado e depois a gente paga mais com juros. Quando a gente investe, a gente vem para o outro lado aqui. Eu sou a pessoa que investe no banco e depois o banco vai me devolver mais do que eu investir. Então, juros, ele pode ser bom ou ruim. Você tem a opção, né? Claro que eu sei que tem gente que está em uma situação bem difícil, né? Porque eu não gosto de ridicularizar e parecer que a vida é fácil. Não é fácil, né? Mas é possível, né? É possível e vai exigir esforço. Não vai vir de graça, né? Você tem a opção de se ferrar com os juros do empréstimo, do cartão de crédito, do limite, do cheque especial ou se dar bem com os juros do investimento. E aí, como que funciona o juro composto? O juro composto é um negócio que, quanto mais dinheiro você põe, mais absurdo fica o crescimento daquele negócio de uma forma que vai chegar uma hora que você vai falar caramba, mas esse investimento aqui tem 100 mil? Eu somei aqui, eu só botei 20? Pois é, você ganha 80 mil? É a melhor coisa, né? Nossa. Quando você olha e fala assim, peraí, esse aqui está onde? Será que caiu alguma coisa errada? Não, é a matemática. Que eu coloquei a mais do que eu tinha colocado? Outro dia eu estava numa reunião com a mina que faz comigo o investimento. Aí eu estava com ela e falava assim, não, acho que deve ter mais ou menos tanto. Ela falou, não, tem tanto. Eu falei, como? Fala pra gente quanto que é aí, Cris. Quanto que tem nessa agulha aí? Não, não é assustador, não é? É x, 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 x? Não é impressionante. Não, não, não é. São quantos x? Mas é da hora. Uma vez até que eu falei pro Dilopes, né? O Dilopes, a gente se conhece há muito tempo e tal, e aí ele virou pra mim brincando e falou, tá ganhando dinheiro agora, hein, Cristiane Regina? Eu falei, Dil, eu tive que tapar tanto buraco pra trás que eu demorei pra, tipo assim, pra chegar aqui no zero. Pra daí começar a subir. Eu tive que tapar muito buraco pra trás na minha vida porque são 40 anos tomando no cu pra dois anos que eu não tô tomando no cu. Então calma. Mas é possível. Mas é aí que tá. Quando você começa a ver o resultado, te anima a fazer mais. É igual o regime, é igual a academia, é igual estudar, é igual concurso, é qualquer coisa. No começo é chato, né? É. É. Mas a hora que você vê, sei lá, a galera que presta o concurso, né? Você estudou, 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 estudou. Antes você chegava tanto, agora você tá acertando tanto, opa, acho que se no próximo eu estudar um pouquinho mais dá. É. Você começa a ver resultado naquilo que você tá fazendo, no teu esforço. E é louco porque o investimento, ele começa a te dar uma grana, que é a que a gente chama de renda passiva, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais vai pingando na tua conta. Então assim, vai arredondando aqui. Se um cara tem 10 mil reais investido, já vai pingar 100 conto por mês. Se o cara consegue juntar 50, 500 conto por mês. Se o cara juntar 300 mil, 3 pau por mês. Mano, percebe? Tipo assim, não é coisa de multimilionário, caramba. Meu, se você tiver 300 mil, que é uma grana boa, mas não é um milhão, 300 mil, já vai pingar na tua conta todo mês. 30 mil. O dobro do que a maioria dos aposentados ganha. É 3 mil? 3 mil. É 3 mil. Ah, tá. Porque hoje, se você pegar a aposentadoria pelo INSS, 65% dos aposentados ganham um salário mínimo. Ou seja, o cara trabalhou que nem um mamute a vida inteira, pra quando chegar lá na frente, ele ganhar 1.400 conto. Hoje, se você tiver 300 mil, que vai exigir esforço e tal, mas ok, 300 mil, você já vai ganhar mais do que o dobro desse cara aqui que trabalhou e hoje tá com 70 anos ganhando essa merreca. só de renda passiva dos seus investimentos, né? Então, é bastante 300 mil, é, mas só que eu trago um pouco mais pra nossa realidade, pra pessoa não achar que isso é coisa de quem tem 10 milhões, 50 milhões e tal. Não, é muito possível. Tem gente no meu canal que já tá com essa grana. E quanto antes começa, melhor, porque o tempo vale mais do que o valor. É o maior aliado. Tipo assim, a pessoa que investe menos, mas começa antes, ela vai ter mais do que a pessoa que investe muito, mas começa depois. E tudo isso é por causa dos vendidos juros complexos. O tempo é o seu maior aliado. Então, comece logo. Aí, por exemplo, um exemplo de juros compostos na prática. Vira e mexe, eu recebo uma mensagem, Duda, eu tô devendo 30 mil, me ajuda. Então, eu falo, mano, o que você fez, mano, 30 mil? Aí, o pessoal fala, não sei, era 2 mil que eu tava devendo e hoje tá 30. Isso é o juro composto. É. Aí, imagina isso no mundo dos investimentos. Você ganhando. É. Caramba, eu tenho 300 mil. Como? Eu só botei 30. ao longo do tempo, ele vai se multiplicar e muito. E é um negócio que é tipo uma progressão absurda. Não é tipo assim, em 5 anos, juntando, eu vou ter 100 mil, e se for em 10 anos, eu vou ter 200. Não, é tipo assim, se em 5 anos eu vou ter 100 mil, em 10 anos eu vou ter 600 mil. É absurdo. É uma curva louca, assim, de como multiplica. Aquelas calculadoras de juros compostos na internet é uma diversão que não acaba nunca mais, né? Você bota lá, você começar com tanto, bota tanto, eu adoro simular. Nossa, cara. Quanto você quer receber, com quantos anos e tal, né? É, sim. O quanto você coloca por mês, eu fico lá calculando. E é isso, é você começar a priorizar isso, você começar a priorizar o que é de fato importante. Agora, se você não estuda sobre investimento, você nunca vai achar que isso é possível. E consequentemente, por que você está gastando tanto com besteira? Porque você não sabe que tem um negócio muito mais incrível aqui para você conquistar. Tanto que, tem até um capítulo inteiro que eu falo no meu livro sobre metas. Parece papo de coach, esse negócio de meta, caramba. Mas, mano, é fato. Você tem que ter uma meta incrível que vai te fazer priorizar isso mais do que uma blusa. Sim. Mais do que um tênis, mais do que um relógio, mais do que um celular. Se você não tem um negócio muito louco para conquistar, qualquer porcaria na vitrine de um shopping vai te chamar mais atenção. Ah, vou comprar essa blusa mesmo, eu não tenho nada para querer, eu não quero ter minha própria casa, eu não quero fazer uma viagem com a minha família pela primeira vez de avião na vida, eu não quero fazer um curso, eu não quero quitar minhas dívidas, eu não quero começar a investir e ter pelo menos 10 mil. Então, vai esse tênis mesmo, porque eu não tenho outra coisa melhor do que isso. Então, acaba sendo uma pessoa que tem uma mentalidade pequena a de quem gasta com coisa pequena. É por quê? Por isso que tem a frase lá, né? Desculpa. Não pode falar, desculpa. A maioria das pessoas nunca realiza grandes sonhos porque ela sempre perde o foco com o desejo pequeno. Aí o cara vai ser um pobre que bebe Reineken todo sábado. Pô, grande lixo, você continua sendo pobre. Entende? E outra coisa, quando você está todo cagado nas dívidas, você não curte a vida de verdade. O cara fala, não, eu sou vida louca, meu negócio é curtir. Tá, você está bebendo lá, tua Reineken lá, e aqui dentro você está amargurado, sabendo que você não vai ter dinheiro nem para pagar isso aqui. Então, não é muito melhor você mudar a tua vida, você quitar as suas dívidas, você ter 5 mil que seja investido e começar a curtir com leveza a vida do que você continuar fingindo que está tudo bem só quando você chega em casa e abre o celular e você chora. Então, é questão de prioridade. Você vai curtir muito mais a vida, vai ter muito mais paz, muito mais alegria quando a tua situação financeira estiver outra. Agora, se você está pouco se lixando para a situação financeira e quer curtir a vida, você vai ser um cara agoniado, uma mulher agoniada. É, porque o problema número um do brasileiro é dinheiro. Sim. Disparado, assim. Mas eu ia falar, eu ia nem chamar de meta, eu chamo de propósito. Boa. Se a pessoa tem o propósito do tipo assim, eu quero proporcionar isso para os meus filhos, quero proporcionar isso para a minha família, ela não vai gastar com besteira. Sim. Eu falo isso para amar muito, assim, porque às vezes estava falando sobre aposentadoria e tal, e às vezes a gente estava falando de tempo, eu tenho 42, a pessoa está na minha idade, ela fala, mas já foi então, né? Porque eu tinha que ter começado com 20, então já foi. Já foi nada, porque de agora, se eu tenho 15 anos, se eu tenho 20 anos, é tempo para caramba para você investir. Agora, uma coisa eu falo para a Mar, para a minha filha, falo para ela, você quer esperar estar com 40 para mirar nos 60, ou você quer agora com 20 mirar nos 40, porque você pode, com a minha idade, já estar em condição de escolher o que você faz ou não. Sim. Tem o dobro de tempo de investimento. É, é isso. Então assim... E passa rápido demais, mano. Ah, não, e o tempo vai passar de qualquer jeito, é isso que eu falo. Essa aqui está toda lascada lá, né? Ah, não vou começar, sei lá, tenho 30 anos, não vou começar a faculdade agora, não é 5 anos, mas daqui 5 anos você vai estar o quê? Morto? Você vai o quê? Você vai... Porque esses anos vão passar. Sim. Daqui 5 anos você pode ter a faculdade ou não. Melhor já começar agora, então, né? O pessoal vive como se não houvesse amanhã, mas o amanhã... Chega, chega. É o papo, né? Eu posso morrer amanhã, mas não morre e vai estar pobre até o fim da vida, porque esse é o lema idiota dele, né? E o mundo não vai acabar, né? A vida é uma só, né? Uma vida é uma só, e você vai ficar pobre a vida inteira, uma vida só que você tem, né? Você já viu aquele meme que fala assim, eu consultei o meu extrato bancário e eu descobri que eu tenho dinheiro para viver sem trabalhar o resto da minha vida contanto que eu morro amanhã. É assim mesmo. E, meu, eu sempre dou esse exemplo, né? Para a gente ver como que o tempo voa. Mano, faz 23 anos já o World Trade Center. Mano, 23, cara, mais de duas décadas, quase duas décadas e meia. E parece que foi ontem. Se o cara tivesse começado a investir lá, talvez ele já estaria milionário há pelo menos cinco anos, né? Já estaria. Como o tempo voa. Então, invista, foca, não perde a tua empolgação por ser um valor pequeno. É, pequeno, vai pequeno mesmo, porque você tem que passar por esse estágio para chegar no nível de começar a investir mais. E aí, como você gosta de investir, você começa a amar, você começa a gastar menos, começa às vezes a fazer uma renda extra, aí quando você vai ver você já está investindo trezentos, quinhentos, mil por mês. Aí, mano, quando você vai ver, a pobreza já ficou para trás faz tempo. E a gente falou da calculadora, de repente isso ajuda a visualizar, porque isso que você falou do tempo, a pessoa só vendo para entender que dez anos não é o dobro de cinco anos, não para os juros compostos. E aí, de repente, é legal a pessoa pegar, então, é trinta reais por mês, é cinquenta reais por mês? Bota lá na calculadora, então. Você é cinquenta reais por mês em vinte, trinta anos, bota lá para você ver o que acontece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.